Oi! Eu sou a Mil! E esse é o meu pet mágico, Morpho! E ele pode formar em tudo o que eu quiser! Muito bem, Morpho! É hora da história! Era uma vez Uma mamãe pata Cujos ovos estavam prestes a eclodir Quando eclodiram Bebês patinhos saíram Todos eram muito fofinhos Exceto um dos patinhos Ele era diferente Porque era grande Vermelho E não tinha pernas Em vez de fazer Quá, quá Ele falava assim Eu sou o patinho! Ele queria brincar Com seus irmãos e irmãs Mas eles achavam ele feio E zombavam dele Malvados! Sim! Os irmãos e irmãs do patinho Eram muito malvados O patinho ficou muito triste Tão triste Que voou para brincar sozinho Quando estava sozinho Todo triste De repente Apareceu um dinossauro gigante Ele correu atrás do patinho O patinho voou para salvar sua vida Mas havia dinossauros grandes Mas havia dinossauros grandes por todo lado Então ele voou direto para as garras de um dinossauro voador gigante Chamado Pterodátilo O patinho tinha certeza de que o Pterodátilo ia comê-lo Mas ele não o comeu Você sabe por quê? Não! Morfão não sabe! Porque ela era a verdadeira mãe do patinho O patinho não era exatamente um patinho Quando ele era apenas um ovo Ele rolou acidentalmente para o ninho dos patinhos O patinho foi crescendo e crescendo Até ficar tão grande quanto sua mãe Fim! O patinho dinossauro visita irmãos e irmãs? Ah, sim! Que ótima ideia, Morpho! Então? O patinho dinossauro foi visitar suas irmãs e irmãos malvados E eles estavam zombando de um novo patinho Porque ele tinha pés grandes Malvados! Malvados! O patinho dinossauro rugiu bem alto E espantou suas irmãs e irmãos malvados E eles viveram felizes para sempre E fim Uau! Morpho, eu quero brincar de ser uma maquinista Morphe em um trem Vamos dirigir o trem Por toda a cidade Ah, olha! É o tio Wilford! Algum problema, tio Wilford? Meu... meu carro quebrou! Agora não posso mais fazer o meu safari fotográfico e tirar fotos de todos os animais! Mas tio Wilford, você pode vir com a gente! Eu e o Morpho podemos te levar para onde você quiser! Ah! Obrigado, Bila e Morpho! Uau! Que legal! E pra onde vamos agora? Hum... que tal o mar? Ah, essas fotos vão ficar incríveis! Sim! Uau! Uau! Ah não! Minha câmera! Me devolve! Ah! Por favor, devolva, macaquinho! Uau! Esse macaco gosta de fotografar como eu! Hum, eu tenho uma ideia! Ainda temos que tirar uma foto! Uma foto de nós todos juntos! Você pode tirar uma foto nossa, macaquinho! Oi, Mila e Morpho! Que ótimo que vocês vieram me ajudar hoje! Isso não é um problema! Eu e Morpho adoramos pintar! É! Perfeito! Então, esses são os quatro carros que a gente precisa pintar! E aqui estão todas as tintas que a gente vai precisar! Muito bem! Você pode trazer o carro verde até aqui? Claro! Morpho! Morpho em um caminhão de reboque! Ótimo! O cliente quer que esse carro seja azul! Então, a gente vai pintar pra ele! Morpho em um caminhão de reboque! Vou pintar ele de roxo! Ah! Morpho não vê carro amarelo! Eu também não! O mecânico Joey deve estar enganado! Onde está o carro, Morpho? Não tem carro amarelo Sim, Morpho, eu sei que tem um carro amarelo lá Vocês sabem reconhecer que cor é amarelo, não sabem? Mas é claro que sabemos Tá, tudo bem Talvez vocês não tenham visto Caminhão rebote amarelo Bom, deve ser isso que ele quer Parem com isso, Mila e Morpho O que vocês estão fazendo? Estamos pintando o carro amarelo de roxo Fala sério Venham, eu vou mostrar pra vocês onde está o carro amarelo Ah, minha nossa Realmente não tem carro amarelo Na verdade O carro que precisa ser pintado de roxo É esse aqui Por favor, me desculpem Eu tinha certeza que esse carro era amarelo Tá bem Vamos pintar ele de roxo Ficou ótimo Ficou ótimo Venham Eu fiz uma limonada pra vocês Limonada Você viu isso? Olha só o carro Agora tá amarelo Amarelo Será que eu tô ficando louco? Croma Ah, isso explica tudo O Croma pode mudar a cor de qualquer coisa que ele tocar Certo, Croma? Aham Então eu não tô ficando louco Ah não Os clientes vão chegar a qualquer momento Rápido, Morpho Traga os outros dois carros pra cá Croma Você consegue nos ajudar a pintar os carros da cor certa? Ótimo Beleza Esse carro amarelo precisa ser roxo E esse carro laranja precisa ser verde Pode pintar esse também? Ah não Os clientes já tão chegando Último carro E esse carro precisa ser amarelo Uau Ficou lindo Ufa Vocês três salvaram o dia Obrigado Oh uau Um presente pra mim Você fez um colar de macarrão? Obrigada, Morpho Eu vou guardar como um tesouro pra sempre Você ouviu essa, pirata-fio? Ah, ah, ah Aquela menininha tem um tesouro Não Morpho 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 em um super barco Devolva isso Não O tesouro é nosso Ah, 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 ah Ah, ah, ah Isso aqui é só um colar Olha, aqueles pernas d'água estão atrás de um tesouro Vamos mostrar a eles como se faz Ho, 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 ho Hum, os piratas dos ares querem aquele colar Ele deve ser valioso Pegue-o de volta, pirata-fio Morpho 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 em um dragão Hum, isso é apenas um colar Mas não importa Se aqueles pernas d'água querem isso Eles não podem ter Ha, 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 ha Aqueles respiradores de oxigênio estão atrás de um tesouro Mas nós somos os melhores piratas do universo Ha, 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 ha Ah, não vai não Ha, 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 ha E bem merecido Os piratas do mar são os únicos piratas de verdade Ha, 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 ha Retire o que disse Nós nunca vamos conseguir crescer a indústria se não inovarmos E quem é você para julgar o que é um pirata de verdade? Seu companheiro nem sequer tem sotaque de pirata Uau, isso é ofensivo Vamos pra casa, Morpho E eles que se virem Eu tô achando que isso vai mais fundo que um colar de macarrão, sabia? Você chama isso de navio? Eu rio da sua tecnologia do século XVI Oh, então é uma luta de punhos que você quer Pessoal, a gente não pode só se dar bem Hum, essa girafa parece um pouco doente Ah, Mila, Morpho, é terrível Todos os animais pegaram a gripe animal E precisam ser levados ao médico Nós podemos ajudar, Sr. Kennedy Morpho, morfe em uma ambulância Entrem todos vocês Garanto que vão se sentir melhor rapidinho Você não está feliz de trazer os animais ao médico, Sr. Kennedy O que houve? Ora, mas é claro Claro que estou feliz, Mila Mas, esta tarde Muitas pessoas virão ao zoológico E não terá nenhum animal pra elas verem Hum, eu acho que eu sei o que fazer Vamos para o zoológico Morpho, morfe agora e um canguru Que grande ideia, Mila Acho que isso pode funcionar Olha, vovó, é um canguru Ai, que bonitinho Vamos ver o que tem nesta jaula Aqui diz Tigre Mas eu não estou vendo nenhum Morpho, agora morfe em um tigre Oh, aí está Dono do zoológico Onde está a girafa? Acho que ela está em uma das árvores Ela gosta muito de ficar lá Uau, isso é demais Macacos Alô Tem alguém em casa? Nenhum elefante? Que estranho Rápido, Morpho Você precisa virar um macaco Não Um elefante é mais importante Faz alguma coisa, Morpho Alô Macacos O que? Um elefante? Aqui diz que você deveria ser um macaco Você disse elefante? Onde ele está? O que? Morpho Você precisa morfar em um golfinho E um leão Onde estão os passarinhos? Não consigo encontrar o rinoceronte Os crocodilos ainda estão dormindo Morpho Você precisa morfar rápido Minha nossa Que animal incrível Esse animal é o mais legal De todos os tempos Bom trabalho Morpho Sim Obrigado Alegre fante Mais sorvete 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 Ah, Morpho Morpho em um trator Pra que a gente possa tirar Todo esse sorvete Que está aqui Morpho Morpho não consegue Morpho está muito pesado O alegre fante está fazendo Tanto sorvete Eu não sei o que fazer com tudo isso Sim E não é saudável Comer tanto sorvete assim Deveríamos sair e achar um companheiro humano Para esse alegre fante Certo, alegre fante Mostre ao Geraldo O que você pode fazer? Então O que você me diz? Você gostaria de ser o companheiro humano do alegre fante? Não, 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 não Assim é muito fácil Os gelatos do Geraldo Não é só uma fábrica de sorvete Eu Sou um artista Olha Aquela casa está pegando fogo Mas está acabando a água do bombeiro Gerban E o Morpho não pode morfar em nada Porque ele comeu muito sorvete, olha Alegre fante Use seu sorvete para apagar o fogo Uau Talvez o bombeiro Curbem possa ser o novo amigo humano do alegre fante, papai O que acha? Aquilo foi incrível Você é um verdadeiro herói Hum Um herói? Hum Vai demorar dias para eu limpar essa bagunça Hum Eu acho que o senhor Vanderbuss está certo Hum Eu sinto muito por não termos conseguido achar um companheiro humano para você Mas não se preocupe Sempre terá um lugar aqui na loja de bichos de estimação mágicos Olá 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 Estou à procura de um bicho de estimação mágico para alegrar as crianças do hospital infantil Ah Olá 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 Morphe Morphe agora em um helicóptero Morphe agora em um helicóptero Morphe agora em um helicóptero Tchau, tchau, Alegre Fante! Ah, não! Você conseguiu me vencer, Mr. Ação! Mr. Ação venceu de novo! Mr. Ação é super-herói! Ah, eu também queria ser uma super-heróína! Ah, tá bem! Mila super-heróína! Eu não posso! Eu nem tenho super-poderes, Morpho! Morpho tem! Agora a Mila é uma super-heróína! Nossa! Muito obrigada, Morpho! Oh, não! Bela, volte aqui! Mila, a super-heróína vai trazer a Bela de volta! Ah, você está aqui! Não se preocupe, Bela! Somos eu e Morpho! Oh, você a encontrou! Muito obrigada, Mila! A nossa super-heróína! Pare! Por favor! Mila, a super-heróína vai parar o seu caminhão! Não se preocupe! Obrigado, Mila! Mila, salvar! Gato! Sim! Ainda temos que pegar o caminhão de sorvete, Morpho! Oh! Ufa! Você salvou o meu caminhão de sorvete! Muito obrigado, Mila, a super-heróína! Não tem de que, senhor! Esse é o trabalho dos super-heróis! Mila, olha! Mais uma vez, Jorn! Ok, Stein! Vamos logo, Jorn! Mas estamos presos! Jorn! É muito pesado! Obrigado, Mila, a super-heróína! Os super-heróis ajudam as pessoas! Mas vocês sabem o que mais eles fazem? Não! E o que eles fazem? Eles colocam bandidos na cadeia! Fala! Nya... Música Música Obrigado.